Salut, eu sou a Maria Rita do blog Quero Falar Francês e hoje nós vamos ver as cores em francês. Então, le couleur en français, então as cores em francês. Então nós temos jaune, que é amarelo, orange, que é laranja. Atenção que também pode ser a laranja, a fruta, d'acord? Nós temos rouge, rouge, que é vermelho. Lembre-se que quem já assistiu o filme Moulin Rouge, que é o moinho vermelho. Nós temos a cor marrom, que em francês também é marron. E atenção, tem marron em francês, que é a castanha portuguesa, ok? Nós temos o azul, né? Le bleu. Atenção pra não confundir com o inglês, hein? Bleu. Nós temos o preto, que é noir, noir. O feminino, noir, noir masculin, noir feminin. O verde, que seria ver, masculin, verte, feminin. Aí vocês me perguntam, professora, mas por que você está dando o masculino e o feminino das cores? Porque vocês têm que fazer a cor, que nem em português. Por exemplo, uma saia verde, então, une jupe verte, né? E se for um blusão, uma jaqueta verde, que em francês é bluson, que é masculin. Então, un bluson vert. Un bluson vert. Depois nós temos o cinza, gris, gris. E o branco, que o feminino é irregular, que é blanc masculin, blanche, feminin. Blanc, blanche. Agora, gente, a cor jaune, orange, rouge. Tem também o rose, que é rosa. Então, essas cores, elas terminam em E no masculino. Então, o feminino é idêntico, né? Regrinha de feminino e masculino pra vocês. Agora, eu separei pra vocês alguns empregos das cores, não só com as roupas, né? Em outros vocabulários, em francês ou em expressões. Então, vamos ver. Por exemplo, quando eu estou falando do ovo. A clara e a gema. Então, a clara em francês, le blanc d'oeuf. Le blanc d'oeuf. Então, o branco do ovo. E a gema, le jaune d'oeuf. Le jaune d'oeuf. Então, o amarelo do ovo. Quando eu falo de um filme, que ele é preto e branco, eu falo en noir et blanc. En film, en noir et blanc. Quando eu falo de humor negro, né? Então, imur noir. Imur noir. Ou do mercado negro. Marché noir. Marché noir. E quando a pessoa está com o olho roxo ou porque ela levou um soco, porque teve um acidente, eu falo avoir leia ou beurre noir. Avoir leia ou beurre noir. Depois, quando eu falo das cartas do baralho. Então, carte rouge, que são as cartas vermelhas. E carte noir, que são as cartas pretas. Então, as vermelhas, nós temos cœur e carreau. Cœur e carreau. Cœur são copas. E carreau, ouro. Depois, as pretas, nós temos trèfle, trèfle. E pic, pic. Trèfle, paus. E pic, espada. Por exemplo, o livro Chapeuzinho Vermelho se chama Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge. Se eu estiver em dificuldades financeiras e estiver no negativo, é Etre dans le rouge. Etre dans le rouge. Ou seja, eu estou no vermelho. Se eu estiver com muita raiva, eu falo Etre rouge de colère. Etre rouge de colère. E se eu estiver com muita vergonha, né? Etre rouge de honte. Etre rouge de honte. E se a pessoa é um cozinheiro de mão cheia, eu falo Etre un cordon bleu. Etre un cordon bleu. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, curta e compartilhe. Não se esqueça também de se inscrever no meu canal. Se você conhece alguma expressão com cores, deixa aqui nos comentários para os outros também saberem, ok? Au revoir à la prochaine!